Separei esse corte aqui, cara, lá do podcast Charla, que foi com o Barroca, do Barroca comentando mais aqui sobre o... Apareceu uma pizza aqui, uma mini... Pô, isso aqui é uma pizza ou é uma... uma espirra, né, cara? Isso aqui é uma espirra grande, né, mano? Você hoje vai iniciar o Campeonato Brasileiro, você disse. Então, vamos fazer um exercício aqui. Você pode contratar um jogador e aí não interessa se o cara tá empregado ou se não tá empregado. Quem é o jogador que você contrata primeiro, assim, pro seu time na Série A do Brasileirão aí? Neymar. Sem limitação. Sem limitação. E no que atua no Brasil? Bruno Henrique. Você tem lá o... Pô, o maluco foi lá quando o Neymar, né, cara? Também aí foi fácil isso daí, né? Aí foi fácil. Mas pela idade... É. Só pra jogar uma temporada e tal, tem que ser o Neymar mesmo. Cheque pra Bruno Henrique. Por quê? Ah, porque ele é muito decisivo. Ele é um cara que cria, faz gol, tem bola aérea, tem velocidade, tá jogando em alto nível já um tempão, assim. É um cara que eu gosto pra caramba. Pensando em jogador decisivo. Eu gastaria com dinheiro com gol, né? Você tá falando, gol custa caro, gol custa caro. Eu gastaria dinheiro com gol, assim. É. Mas tem muito jogador bom aqui no Brasil, assim. Muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente jogando. Pô, você vê o Renato Augusto jogando, é a coisa mais linda que tem. Depois de tanto tempo, vê o Renato jogando os gols que ele fez aí no Campeonato Brasileiro. O cara... Juliano, muita gente boa, tem. É. E o Hulk, o que eu vi o Hulk fazer contra o meu time. É mesmo, mano. No Mineirão, é impressionante, assim. Arrasta, né? O nível de jogador, de tudo. Não só de arrasta, mas de parte técnica, de tudo. Assim, muito jogador bom. Muito jogador de alto nível aqui. Por isso que eu acho que esse ano vai ser um ano muito legal pro futebol. Vai sim. E sobre o Bruno, muita gente acha que ele não teve uma temporada do nível que ele já teve com a camisa do Flamengo. Ele teve muito problema de lesão, assim. Mas ele é um cara impressionante, assim. O nível de capacidade de definição dele. De decisão, assim. De ser decisivo, assim. Ele é um cara embaçado. Não, e basta lembrar também que mesmo, né? Com essa... Lesionado em um jogo contra o Corinthians. Sabe aquele gol aos 40 e lá vai, né? Se você pegar mesmo uma temporada acidentada que ele teve, ele continuou se mantendo com os três goleadores, assistentes. Ele tá ali, né? Ele não fez números iguais, mas... Ele é muito decisivo, assim. Se ele estiver inteiro fisicamente, ele é muito decisivo. Você reparou? Você perguntou pro Barroca. O Barroca citou o Neymar lá de fora, no geral. Citou aqui o Bruno Henrique. Citou o Hulk também. E o Renato. E o Renato Augusto. Que aí se aproxima mais do que eu quero falar, mas também não é esse jogador. Hoje não é mesmo. O que a gente tá fazendo com o 10, hein? A gente tá matando o 10 em formação? É jeito que joga na base? Esse 10... Vamos dizer o arrascarreta, né? Jogar mais próximo disso? Não acho que... Pelo contrário, assim. Eu acho que tem muita gente na base trabalhando muito bem, assim. Eu vou dar um exemplo. O Corinthians tinha um jogador na base. Trabalhou comigo. Esse jogador tá jogando fora do país hoje. Chamado Fabrício Oya. Um japonesinho. Sim, um japonesinho. Esse jogador era um camisa 10 clássico, assim, baixinho, pequeno, mas uma camisa 10 desde oito anos de idade no Corinthians. E esse jogador tem uma característica interessante, porque ele é pequenininho, ele não é competitivo, ele não é... Mas, assim, a técnica dele é impressionante. E a batida na bola dele também é impressionante. Só que esse jogador, ele foi camisa 10 do sub-20 do Corinthians desde quando ele tinha 16 anos. Então, ele foi camisa 10 com 16, com 17, com 18, com 19, com 20. Ele ficou cinco anos sendo camisa 10 do sub-20 do Corinthians. Dez jogando de ponta de lança? De dez. De dez. Quarto homem? De dez. Só que, nesse período, o Corinthians tinha já de ser Rodriguinho. E ele não teve espaço para romper. Ele não teve espaço para romper e acabou que não jogou no profissional do Corinthians. Essa geração que hoje está jogando no Corinthians, que eu falei que é João Vitor, Piton, Du, o Fabrício Soi, ele sempre foi o destaque dessa geração. Arrebentaram uma copinha. Sempre foi o destaque. E ele não conseguiu espaço para jogar na equipe principal do Corinthians por causa disso. Então, assim, é até importante falar nisso. Eu sou um cara muito atento a mercado. Se a gente for falar aqui, esse ano, as semifinais do Brasileiro Sub-20 foi de um nível muito legal. A final foi Inter e São Paulo, mas o time do Flamengo, do Fábio Matias, o São Paulo do Alex, jogos muito bons. Copa do Brasil, que o Coritiba ganhou em cima do Botafogo. O time do Havaí tinha ótimos jogadores. O Inter também foi a semifinal. Então, o Matheus França, do Flamengo. Então, tem muito jogador bom, jovem, Vitinho, do São Paulo. Muito jogador bom. Mas que, às vezes, esse cara precisa de um tempo para romper. Às vezes, ele não vai romper com 17, 18, porque chega no profissional, tem jogadores de um nível muito alto. E, às vezes, esse cara só vai maturar com 23, 24 anos, vai ter um espaço. Aconteceu agora com o PP no Flamengo. Sim, estava no Cuiabá. Teve um espaço lá no Cuiabá e fez um campeonato brasileiro espetacular. Você enxerga o Renier como um 10? Enxerga o Renier como um 10, mas também pode ser um atacante, porque pela capacidade que ele tem de fazer gol. Que, no caso, o Arrascaeta também tem isso, né? Apesar dele ser um 10, a capacidade de decisão dele é muito alta, muito alta. Então, mas eu vejo muita gente, as pessoas ainda falam, ah, não, não tem. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Hoje, nesse nível, né? Sobre o Arrascaeta mesmo, né? O Flamengo está atrás de um E e tal, enfim, né? Vai ser uma reserva ali. Vai ser uma reserva. O Arrascaeta é insubstituível? Ou dá para contratar alguém que chegue próximo do nível? Ou o nível dele é muito descolado, assim? Sinceramente, contratar o Coutinho aí, mano. Contrata o Coutinho aí. Vai dizer que o Arrascaeta não é... O nível dele é muito alto. E engraçado que eu vendo de fora, eu tinha uma impressão dele. Depois, quando eu joguei contra ele algumas vezes, eu mudei minha impressão. Porque eu tinha uma impressão que o Arrascaeta não era tão rápido. Sim. Só que quando eu joguei contra ele algumas vezes, eu fiquei impressionado. Ele é rápido nas decisões, ele é rápido nas ações também. Então, assim, é um jogador de altíssimo nível, altíssimo nível. Eu fiquei muito bem impressionado com ele vendo ali na beira do campo. É isso que o Barroca falou. Você só vê, assim, no campo mesmo, né? Porque aquela coisa que tinha antigamente... O Zidane é lento, né? Aí o Sidófi quebrou as pernas dos caras do bem amigo na época. Falaram, né, Zidane, mas como é que o... O Ganso. O Ganso não vai jogar. O Zidane é lento. Lento? É. Era o... Era o Pirro. O Pirro. Era o Pirro. Era o Pirro. O Pirro também jogava mais parado. É, mas também falou do Zidane. Ele falou assim, Zidane lento, jogar com o cara, o cara te dá o passe e aparece pra concluir toda hora o lance do Arrascaeta. É mais ou menos isso. Se você lembrar do gol, o primeiro gol do Gabigol na final da Libertadores 19, ele dá o bote aqui na lateral... A jogada é toda dele. E quando você olha, ele tá lá na área pra servir o Gabigol, assim, e isso numa fração de segundo. É, é. O deslocamento do cara é impressionante. Uma vez o Mano falou isso pra mim, lá atrás, falando do Arrascaeta, o Mano trouxe ele do Uruguai pra cá e o Mano falou, esse cara é impressionante, a capacidade de decisão dele e tal. Se você for ver aquela final da Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou do Corinthians, que ele faz um golaço, ele dá um gênio, né? Uma cavadinha. Ele é um cara muito, muito, muito bom. E é legal, né, cara? É muito legal. Eu adoro ficar vendo essas entrevistas aqui dos técnicos falando sobre os jogadores, né? Porque eles têm uma visão bem diferente. É igual, você pensa, por exemplo, um técnico que acompanha o cara de perto, ao vivo, assim, na frente dele, tá ligado? Faz muita diferença isso do que ficar vendo só pela TV, eu acho, né? Você pode ficar acompanhando o cara o jogo todo e tal. Então, tem alguns técnicos que têm umas ideias aí que sabem de alguns jogadores que são realmente uma opinião muito mais precisa. Tem uma opinião muito mais precisa do que a gente que só vê de fora. Às vezes, não pode acompanhar o jogo todo, né? Não dá pra acompanhar todos os jogos. Mas, enfim, rapaziada, é isso aí mesmo. Curti bastante aqui o corte, então. Espero que vocês tenham curtido também. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí no vídeo. E é nóis. Um forte abraço. Valeu e até o próximo. Tchau, tchau. E aí